Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de Bird Box Bird Box é um filme original Netflix que estreou dia 21 de dezembro de 2018 na plataforma dando continuidade a tradição iniciada por Bright no ano anterior de ter um grande filme em dezembro com um grande nome de Hollywood lá foi Will Smith e agora Sandra Bullock e a estratégia deu certo, tanto que Bird Box foi o primeiro filme que a Netflix abriu seus números para todo mundo e até dia 31 de dezembro 45 milhões de contas já tinham assistido o filme do começo até o fim Bird Box é uma adaptação de um livro homônimo escrito por Josh Malleman começa a surgir no mundo um estranho fenômeno de pessoas enlouquecerem e cometerem suicídio isso vai se espalhando cada vez mais e as pessoas deduzem que existe algum tipo de criatura ou criaturas que apenas de serem vistos eles causam esse efeito nas pessoas a única solução então é se for andar em ambientes abertos tem que ser com os olhos vendados, dentro de casa, vedar janelas, portas tudo isso para não ter o menor risco de contemplar essas criaturas vê-las nem sempre por uma fração de segundo causa loucura e morte para todo mundo e aí vemos como que os humanos sobreviventes tem que se adaptar a viver diante dessas regras lembra um pouco até os contos de H.P. Lovecraft, aquela coisa de Cthulhu criaturas tão fora da compreensão humana que a simples visão delas causa loucura e lembra também de certa forma o filme No Lugar Silencioso de John Krasinski só que lá as pessoas não poderiam fazer barulho porque as criaturas eram cegas mas super sensíveis a qualquer tipo de ruído causa essa comparação mas eu particularmente preferi Bird Box porque acho que a questão de não enxergar é mais complexa e além disso tem outros pontos positivos que o Bird Box acaba destacando mais para mim um dos pontos fortes está justamente nas criaturas primeiro decisão acertadíssima de não mostrar nenhuma delas imaginá-las dá uma tensão e um medo muito maior pense em algo totalmente incompreensível para a mente humana fora da nossa razão, dos nossos pensamentos inclusive existem alguns próprios de criaturas que eles pretendiam utilizar e acabam ficando de fora e você vê como ali não faria justo qualquer coisa que eles mostrassem não faria justiça para essa loucura que a criatura evocava fora a tensão de não poder ver de maneira nenhuma aquilo, não poder enfrentar então acho que a tensão que as criaturas geram é um ponto positivo fortíssimo e uma coisa que não tem em Lugar Silencioso e tem aqui é o perigo trazido pelo elemento humano nessas histórias todas pós-apocalípticas como The Walking Dead, The Last of Us às vezes os humanos acabam sendo um perigo muito maior do que a própria criatura que causou aquele inferno apocalíptico e aqui não é diferente e a forma como eles colocam os humanos como um perigo eu achei de uma maneira muito criativa e é introduzida aos poucos na história você vai entendendo como aquelas pessoas se tornaram um perigo e é um grande ponto forte o perigo humano que esse filme traz agora já o principal ponto negativo é a ordem cronológica não linear ele começa mostrando já a Mallory, personagem da Sandra Bullock, no futuro já vivendo aquele mundo acostumado, aquelas condições e retrocede para o passado, mostrando o começo de tudo, como foram os primeiros dias e eu acho que essa ordem, ela mata a tensão de muitas cenas você já deduz muitas coisas, deduz quem morre, quem sobrevive às vezes você até já mata a hora que alguém vai morrer você fala, esse personagem vai morrer agora por causa disso e disso, da ordem cronológica isso infelizmente reduz bastante a tensão em vários momentos eu não li o livro ainda, mas eu soube que essa ordem da história é trazida do livro e é aí que a adaptação poderia ter colocado a história na ordem cronológica correta quem assistiu o filme vai lembrar de uma cena na casa que se não fosse essa ordem, ela seria muito mais pesada, muito mais tensa e muito mais preocupante, a gente ia se importar muito mais com o destino dos personagens infelizmente essa ordem aí acabou matando um pouco a tensão e a preocupação verdadeira acaba vindo no terceiro ato de a gente não ter mais informações futuras e se preocupar genuinamente com os personagens imagina só como seria a ordem cronológica certinha tantos momentos que a gente ficaria preocupado e tenso com essa ameaça das criaturas e das pessoas e como em muitas histórias pós-apocalípticas, um grande destaque também vai para os personagens e a jornada deles, destacamos claro a Mallory, o personagem da Sandra Bullock que tem uma jornada muito boa de descoberta da maternidade ela começa a história grávida, sem querer aceitar aquela condição ela nem fala gravidez, ela fala nessa condição ela tem que dar luz nesse mundo tão tenebroso, tão cheio de perigos e ela tem uma rejeição com os filhos, mas ao mesmo tempo ela tem que protegê-los e é uma das grandes jornadas de aprendizado desse filme e você realmente fica envolvido pela jornada da Mallory vale mencionar o personagem do Trevon Rhodes Tom, que é o par romântico óbvio dela você olha para ele e fala que eles vão se envolver em algum momento não é nem uma surpresa tão grande assim mas ele é um personagem muito bom, é aquele típico herói o cara que está ali disposto a ajudar, disposto a, de repente, até sacrificar-se para proteger ele é um personagem muito bom e tem essa aura de bondade você olha para ele e fala, dá para confiar nesse cara, é um bom amigo o contrário do personagem Douglas, o John Malkovich que é o cara babaca mas em contrapartida, ele é muito interessante porque é aquele personagem do mundo pós-apocalipse que traz a sabedoria de sobreviver porque ele é uma pessoa que era egoísta antes e nesse tipo de mundo, de sociedade às vezes o egoísmo pode ajudar a sobreviver então, muitas vezes, não ouvi-lo pode trazer problemas graves para as pessoas traz camadas muito boas de o cara que é egoísta, mas de repente ele tem também uma camada de bondade ali não um cara que simplesmente não está nem aí para todo mundo um destaque positivo e um negativo vai para as crianças a garota, vivida pela Vivian Lira Blair e o garoto, vivido por Julian Edwards ela tem muito carisma, envolve a gente em cena é muito expressiva e ele é totalmente o oposto ele está ali paradinho, vendado vai com a maré, seguindo o que a história pede mas ele não tem muita expressão acho que a palavra é essa não sei se a culpa é do garoto ou a direção não soube lidar com ele e tentar extrair um pouco mais as crianças ficam aí como destaque positivo e negativo ao mesmo tempo então é isso, Bird Box mais uma série da Netflix personagens envolventes, uma história interessante um universo estigante que me fez querer mergulhar um pouco mais nessa história e graças ao sucesso a Netflix parece que vai explorar um pouco mais talvez um Bird Box 2 se eles saírem da jornada da Mallory que já foi concluída e explorarem mais aquele universo de repente pode dar certo e nos trazer novas histórias e novos personagens para nos importar espero que seja um acerto como esse filme foi curtam o vídeo, compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se esqueçam as redes sociais albergs32, Instagram, Facebook e Twitter sigam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês e da chance e assim tchau e aí tchau Tchau, tchau.